Uma roda, levar ela pra baixo, dentro do motor. Chegaram só a roda, dentro do motor, saia. Era uma pole, era uma cola. É, era uma cola. Cola, cola. Cola, cola. Raluando. Cola, cola. Cola, cola, cola. Aí tá aqui a barra e depois fica a cor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.